Queremos viver em santidade Seguindo o exemplo que deixou Queremos refletir a sua glória E o seu grande excelso amor Queremos viver em santidade Seguindo o exemplo que deixou Queremos refletir a sua glória E o seu grande excelso amor Somos família, somos corpo Ajuntamento do Senhor Acemear boa semente E viver pro seu louvor Ondeio santo, imaculado Inspiração pro nosso agir Suas palavras nos orientam a seguir Amado de Deus Amando do bom combate Na glória desceu Porque quis assim E foi por amor É um grande amor É um grande amor Nos medir e vir Somos família, somos corpo Ajuntamento do Senhor Acemear boa semente E viver pro seu louvor Somos família, somos corpo Ajuntamento do Senhor Acemear boa semente E viver pro seu louvor Acemear boa semente E viver pro seu louvor Somos família, somos corpo Ajuntamento do Senhor Acemear boa semente E viver pro seu louvor Ondeio santo, imaculado Inspiração pro nosso agir Suas palavras nos orientam a seguir Suas palavras nos orientam a seguir Suas palavras nos orientam a seguir Amém. 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 Suas palavras nos orientam a servir 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 Suas palavras nos orientam a o exemplo que